Salve galera! Bodão na área! A gente vai jogar hoje aquilo que a gente faz tempo que não joga, que é aquele Castlevania, a Sinfonia da Noite. Nem lembro onde eu tinha parado, na verdade eu lembro sim. É lá na Marble Gallery e agora a gente vai atrás do Beelzebub. Então, se você não é inscrito aí do nosso canal, por favor, inscreva-se. O botão tá aí embaixo, você não gasta mais do que dois segundinhos pra me ajudar e fazer com que o YouTube propague aí meus vídeos por essa rede maravilhosa. E já deixa aí o seu like se você gosta aí do meu trabalho, por favor. Isso também ajuda bastante. Tô colocando aqui no começo porque nem todo mundo assiste aí o final do vídeo, enfim, né? Mas faz parte. E deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Ah sim! Se você não assistiu o vídeo aí sobre as novidades do canal, agora a gente tá com o canal secundário, agora a gente separou. Gameplay vai ficar no vídeo do... no canal do Bodão Gameplay. E a Bodão Explica, que agora vai ser o Desvendando Games, vai pro canal secundário, enfim, é secundário o modo de dizer, porque o conteúdo pra mim é mainstream também. Mas vai ficar lá no canal que se chama só Bodão. Na nossa descrição tá aí. A gente mata aqui um chefe aí do Castlevania e sai lá o vídeo explicativo ou de como o Boss foi feito, né? A história por trás da concepção do Boss ou se ele foi pego da mitologia ou da cultura pré-existente aí, né? Por exemplo, o Cerberus, que vem da cultura grega, o Frankenstein, que vai ser o próximo aí que é de um livro, né? Do Doutor Frankenstein. Tudo essas coisas vão sair lá no canal do Bodão, né? Só Bodão, beleza? Aperta aí na descrição, vai pra lá. E se você gosta lá daquele trampo, por favor, também se inscreva lá e deixa o seu like, tá bom? Então, chega de enrolação e solta a vinheta! Vamos lá! Acho que eu já até desaprendi a jogar isso aqui. Deixa eu só verificar se tá tudo dentro do enquadramento. Sim! Meus inputs estão funcionando? Sim! Muito bom! Então, vamos lá! Esse jogo eu podia estar jogando ele direto do Play 2 aí, mas... É a mesma coisa que acontece com o Mario 64. Como eu já tenho um save game aqui, já tá bem avançado. E também se trata de uma hack, né? Se bem que daria pra jogar hack no Playstation, né? Que o Playstation ele já emula aí o Playstation 1, né? É coisa dele mesmo. Aí a gente podia estar jogando lá, mas... Como eu já tô com o save game aqui, né? Não vou começar de novo, eu não sou louco. Ai! Finale Tocata. Como eu detesto essa música. Ela toca em todas as áreas do castelo. Bom, pra direita é o Beelzebub, certeza. Deixa eu só dar mais uma baixadinha. Porque, assim, eu estava esperando que viria uma música, mas não Finale Tocata. Finale Tocata, ela troveja nos meus ouvidos. Ela é muito boa, né? Eu só acho que se os caras queriam, por exemplo, aí... Nossa, eu já esqueci que esse jogo me dá dano pra caramba. Sai, demônio! Sai, demônio! Ah, esses bichinhos chatos. Pelo menos eles estão me dando um de dano. Porque tem vários aqui. Sai! 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 Agora desce! Ai, filha da... Mãe! Sai! Nossa, como eu soltei esse Soul Steel? Não sei. Ai, o item vai sumir, sumiu. Desgraçado! Olha isso! Sai! Sai, seus filhos! Mulher da vida! Sai! 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 Esses imps, eles são muito chatos, mano. Muito chatos. Pior que eu ia pegar um amuleto ali. Um amuleto, né? Um acessório, nem sei o que que era. Godron's Shield. Esse Shield, eu acho que talvez ele seja melhor. É melhor. Vamos subir e explorar a área aí. Sai! Sai, demônio! Dei mó sorte e mó azar ao mesmo tempo, né? Não consegui pegar o... Ô bicho safado, viu? Sai! Sai! Go Steel! Essa parte do castelo é um horror de fazer, mano. Não! Aí, beleza. Sai! 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 Nossa, mas eles aguentarem uma espadada completa minha é muito roubada. Acho que eu vou tentar explorar o máximo que eu puder da área pra só depois ir pro Beelzebub. Senão vai ser bem complicado. Acho que aqui é uma área de save. Sim. Vamos só dar um... Um refresh aqui. Ai, meu Deus. Então, como eu ia dizendo, já que eles planejaram colocar a finale toccata em tudo que é parte do castelo, ela podia ter uma continuidade, né? É, não era isso que eu queria fazer. Nossa! O bicho foi expurgado das órbitas ali. O bom é que tem bastante inimigos na tela aqui. Mas, olha, eles não morrem, mano. O legal é que, tipo assim, eles invocam outro dele mesmo, né? Isso que é o bacana. Aí, boa. Até que não tá tão difícil agora, mas a dificuldade tá até que aceitável. Não está fácil também. Ai, poncha. Eu vim aqui por causa de uma raio poncha. Melhor do que nada. Bom, já te matei, não preciso te matar de novo. Só uma vez já tá muito bom. Aqui a gente vai pro... Ah, é verdade. É aqui mesmo que eu queria. Não! Minha água brinta! Será que não tá servindo de grandes coisas, não? Ok. Ok. O bom é que eu já tenho humano suficiente pra dar alguns Souls Steals. E ficar... Ah, desgrama! De boa! Sobe! Essa área do castelo eu tinha muito medo, mano. Porque ela é muito cheia de bicho, velho. Ela é forrada de bicho. Aqui acho que vai ser mais um HP Max. Não, Katana. Ah, Katana vai subir nada. Vai bater 81 igual. Ainda vai tirar minha defesa. Tá certo que ela tem um especialzinho legal, mas se fosse a Muramasa... Mas não, é só uma Katana, mano. Ah, minha... Agua brinta! Ah, não. Vocês vão tirar minha agua brinta mesmo, mano? Que que não tiraram? Legal. Agora nem subi com o ult eu tenho. Muito bom, Bodão. Muito bom. É engraçado como os bicho toquiam o meu HP em 2 segundos. Nossa. Errei a privada agora, hein? Desculpa aí as mulheres, mas foi piada de... Heterotope. Macho heterotope. Ok. E eu acho... Excelente. Se eu descer... Claro que eu ia tomar essa magia na cara, né? Isso. Pro lado de cá... É. Tá ok ainda. Detalhe que tem essas borboletas que elas ficam semi-invisíveis. Graças a Deus, meu Soul Steel deu conta delas. Eu tenho medo de saber quanto que esse bagulho bate, mano. Muito medo. Mas muito medo de saber quanto que ele bate. Tá, aqui é outro item, né? Oh, bem-vindo. Muito bem-vindo, meu querido HP Max. O tempo tá mudando e eu tô constipado de novo. É uma droga, ó. Naquela, se você tem rinite, sinusite, siga meu canal. Nossa, meu, o bicho bateu setenta e nove na minha cara. Nossa, velho. Beleza. Beleza nada, né? Tá, de veras desafiador isso aqui, viu? Sai, bicho do demônio. Sai, sai, sai. Demônio. É aqui. Bom. Pelo menos... Eu tomei na cara, pelo amor de Deus. Peraí. Ah, Royal Shepion pra lá. E a Medusa. Pelo menos aqui... A gente tem o Machadinho. Não é de todo inútil. Pro Beelzebub vai ser interessante. Agora vamos pro boss, galera. Boss. E aqui ele trata o maroto. Passou o boss. Finaliza o vídeo e... Próximo! Falta a meia dúzia. Depois eu teria que ir lá pro... Pra entrada do castelo antes de ir pra Medusa. Ah... Que tá mais perto. E eu quero muito ver o que que eles colocaram no lugar do Circlet. Tem um... Uma Auréola. Que o Alokard usa que previne ele contra dano de Thunder. Né? De raio. E é um item obrigatório, assim, pro galamote, tá ligado? E assim, né? Como essa é uma versão hardcore, provavelmente eles trocaram. Do mesmo jeito que eles trocaram o Shield Rod pra duas mãos. Então... Vamos ver. Vamos ver. Senhoras e senhores. Eu gostaria de apresentar a vocês, Beelzebub. Ou... Beelzebub. Nossa, tio! Nossa! Não! Faz o seu! Não! 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 Caraca, tio! 167 de dano! As mosquinhas dá 100, quase 200 de dano, tio! Três moscas na orelha é one hit KO. One hit KO não, né? É three hits KO, né? Se fosse one hit KO, é um one hit kill, né? O Bobão. Mas, cara, não deu nem pra ver o boss. Eu ia falar... Pra apresentar a vocês, Beelzebub, eu só vi as moscas. Não sei porquê, e depois eu posto no vídeo de curiosidade sobre o Beelzebub, eu explico. Mas, colocaram Beelzebub, tá? Pra não fazer apologia a Beelzebub, que é o demônio lá da mitologia hebraica ou judaico-crista. Mas o fato é que ele é o senhor das moscas. Ele é esse cadáver aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado com essas moscas. Acho eu que a Holy Sword deve bater mais nele. Né? Aprendemos isso com Frankenstein. Não, não bate. Bate mesmo a merda. Talvez... Ah, não. Eu não vou abrir mão do meu alcance, não. Toma cuidado. Ah, é. Eu esqueci. Tem as larvinhas. Tem as larvinhas aqui. Não dá pra vocês verem. Ou talvez dê. Eu, pelo menos, não tô vendo. Porque eu tô sem o meu óculos normal. Tô com esse óculos escuro aqui, né? Que faz parte do meu set. Ai! Gente! Que isso, jovem! Meu, a mosca deu 300 de dano em mim. Eu tô com o amuleto de... Tô, tô com o amuleto de Mystic Stodd. Vou precisar. Meu amigo Charlie Brown. Então, essas larvinhas, elas dão poison. Elas caem do zebuna. Beleza. Pelo menos, essa área aqui tá cedo. Tá. Tá muito cedo, sim. Tô, filho! Pô, é... Quase que eu dou pro duplo ali, desnecessariamente. Mas tá dando 23? Tá dando 23, cara. Tô achando que tá dando 50. Que isso, jovem? Troca pra Holly Sword, hein? Ué, parece que tá dando 20. Tudo em 20, 20, 20. Não tô entendendo. Caraca, mano. Mosca dá 300 de dano, mano. Quase um hit KO. Eu só não entendi isso. Parecia que tava batendo 50. Eu vou prestar atenção agora. Eu já aprendi isso com o Frankenstein, né? Se bate pouco, é porque a gente pode trocar de arma e pegar uma outra arma, mano. O problema é que não tem mais nenhuma arma mais forte que essa, né? Tô de machadão. Bom, pelo menos ali é um ponto que as moscas não vão ficar vindo em cima de mim. Deixa eu prestar atenção pro combate. Ó, tá batendo... 84. 84? É, isso aí. 64. Tá. Ok. 64 é um dano aceitável. E as larvas dão só um de dano. Então tá safe. Agora tá dando 23. Por quê? Será que ele deu poison, né? Vamos trocar pra Luminous. Nossa, mano. Dói demais, velho. A Luminous tá dando 20. Caraca, mano. Troca pra Katana, vamos ver. 20, 23. Tá dando o mesmo dano. Por quê? Não faço ideia. Tenta trocar de área. Não, ó. 23, 23. 23, 23. Não sei o que acontece aqui. Pior que eu acho que eu não tenho nenhuma espada de fogo. Alguma coisa assim. Deixa eu ver essa mormeiju. Porque ela é elemento dark. Mas eu acho que... Ah, cura ele. Legal. Cura. É, fio. Ice Brand, talvez. Se eu tivesse a Fire Brand, né? É, não. Dá os mesmos 20. Então é isso. Por que ele tá dando 20? Não sei. Vou tentar dar um... Um baratinho de bomba aqui pra ver se... Não sei. Nem sei quanto pode ter uma espada. De cada vida, hein? Tá batendo 20. Ele é elemento... Nem sei que elemento que ele é. O celular tá usando pra gravar, então não dá pra ver. Acho eu que o Master Librarian, ele vem de dar Fire Brand, mas puta, voltar lá, mano. Voltar lá na biblioteca quer dizer que eu vou ter que andar todo... Toda essa área que eu andei, eu vou ter que andar de novo. Bom, o que dá pra gente fazer, se eu precisar mesmo de uma Fire Brand pra matar ele, é de repente não ir no Beuzebú. Então nós não vamos no Beuzebú. Vamos voltar ali pra entrada no castelo. E aí, a gente vai pra... Aciona o... Como que fala? Uh! Quase que eu descubro o quanto bate. Já deu um level up aqui. Ok. Vou ir pra entrada do castelo. A gente aciona o... Teleporte. Daí a gente pode usar o... Library Ticket. Pra voltar pro castelo normal. Lá no... Master Librarian. Aí a gente pega aí o... Aan! Daí a gente... Porque agora que eu entrei no... Pastelinho invertido. O... Mestre da Livraria, ele vende coisas diferentes. Ele aumentou o seu estoque. Se Deus ajudar, né? Se Deus ajudar, aí dá noção. E aí eu posso pegar uma parte grande lá que é uma espada de elemento que eu acho que vai dar uma forcinha aí para a gente eu espero né é só sair rápido nessa área o que foi melhor aqui não é isso a gente aproveita e já pega mais uns itenzinhos aí também já pega mais uns ht-max e aí e aí a gente já nem precisa fazer mais essa área aí se ficar muito grande a gente divide em dois né mano faz em duas vezes aí no cartão já estamos aí com 21 minutos de vídeo eu acho que dá para a gente já dividir esse episódio aqui né tomei na orelha contra o Beelzebub vamos pegar só mais uns itenzinhos aí a gente fecha o vídeo senão ele vai ficar gigantesco tenta evitar fazer esses vídeos aí de meia hora porque aí cansa a galera né sai demônio beleza talismã 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 é um acessório que eu nunca assim eu sei o que ele faz mas ele faz baseado na sorte então ele é um item 1 é e aí porque é o seguinte o talismã na verdade ele previne que você tome um hit mas ele tem chance de não é que ele sempre vai prevenir ele tem chance de e essa chance de baseado na sorte então ele é um ótimo item se você tá jogando com aquele código de sorte lá que te deixa com 99 de luck ai essa área aqui da frente também vai ser um regaço de fazer porém se você tá jogando normalzão assim nessa versão Hard Decor igual a nós ele não vai ter muita utilidade porque é baseado em sorte se você jogar você quer saber você quer ver como ele é roubado e por isso que eles colocaram nossa jogou ali bonito em mim porque que eles colocaram esse item baseado em sorte coloca um código de game shark aí no no seu cast levânia e coloca para você ter sorte 999 e não só 99 e aí tu vai entender o que eu tô falando porque aí todo hit é prevenido você nunca toma hit você sempre vai ter uma sombra ó que é parede vamos ver agora tem que ir de um lado para o outro morcego lobo é morcego acho que aqui é o lobo só que eu mudei para a locard eu não sei se vai dar certo deu vamos ver se o circlete tá aqui zircon opal e battle circlete vamos ver o rios HP by lightning damage tá aqui tio tá aqui é verdade eu acho que eu tenho um pera aí pois não deve exatamente eu posso colocar esse cara aí mano para me dar um auxílio eu tinha esquecido que eu tinha esse circuit bom vamos tentar terminar essa área aqui é a blues venon e essa filha essa filha da mãe é muito filha da mãe olha isso mano beleza e agora que a gente tá com uma vida considerada a gente consegue fazer algumas brincar de algumas coisas lá peguei minha poção de volta minha água venta caramba salvar aqui que pode ser que eu morra para lá né ainda tem que voltar lá na entrada do castelo e aí a gente pode acabar o episódio e usar o dinamite vale bumerangue beleza pra esquerda ok puta bem em cima dela ainda bem que o dano por contato é muito grande meu deus mano tudo me bate com a força de um caminhão aqui mano boa level up ui quase não quero nem ver quanto que aquela porcaria me dá cruz não quero cruz se bem que a cruz talvez seja boa hein porque o ela da ultimate né ela da o item crash lá e o item crash dela é justamente o que a gente tá precisando então acho que aqui a cruz vai ajudar muito hein hammer e antivenon achei que tinha alguma coisa mais legal aqui mas beleza então é isso galera vou terminar o vídeo por aqui tomei na orelha pro belzebub arreguei mesmo vou ter que pegar mais itens pro vídeo não ficar grande a gente dá aquela cortada aqui no meio e próximo vídeo a gente volta lá pra tentar o segundo round contra o belzebub então novamente eu agradeço aí a participação de vocês na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais e o link do nosso outro canal que tem o desvendando games que é o antigo bodão explica tem aí o nosso discord pra você ficar antenado em todas as coisas é só seguir a gente lá tem lá o nosso servidorzinho beleza a gente tá começando então se quiser dar uma chegada lá pra trocar uma ideia com a galera do mais do mais se inscreve no canal já pedi no começo vou pedir de novo se inscreve no canal faz toda a diferença pra mim ajuda no meu trabalho se você curtiu esse vídeo aí como que eu tô fazendo por favor deixa o like é dois segundos não vai te custar nada beleza e é pelas redes sociais você fica aí por dentro principalmente pelo discord que eu tô focando mais você fica por dentro aí de todas as novidades que estão acontecendo no canal beleza meu bom então o negócio é o seguinte a e lá pelo discord eu também e pelas outras redes sociais eu tento avisar também mas discord eu tô tentando centralizar todo o discord sabe pra 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 ficar mais fácil mas eu aviso toda vez que eu tiver fazendo live beleza então quando eu tiver fazendo live uns dias antes já tem umas datas lá mais ou menos dos dias que eu possivelmente posso fazer live e aí eu aviso ó galera hoje tal hora eu vou fazer live de tal jogo beleza tô jogando terrorzão por lá vamos fazer demons crash hoje mas hoje não dá mais pra acompanhar né porque esse vídeo tá saindo lá no futuro mas possivelmente a gente tá possivelmente tá certo possivelmente a gente vai estar jogando o silent room a gente vai fechar as séries a a série toda aí do silent room até pelo menos onde eu consegui jogar né onde os meus consoles permitirem e fatal frame que tem um 12 e o 3 para playstation 2 eu com certeza vou arregar muito então vale a pena ir lá seguir me segue lá também beleza na plataforma onde eu vou vou anunciar lá no discord que eu faço live mas vocês já sabem qual que é né beleza então muito obrigado pela participação de vocês eu vou ficando por aqui beijo do bodão e falou e aí e aí e aí